Mais um grupo de trabalhadores começou a ser vacinado, os portuários. Esses profissionais já estavam no grupo prioritário, mas em razão da nova variante do coronavírus, a vacinação da categoria foi antecipada. Cerca de 200 mil profissionais de portos e aeroportos vão ser vacinados contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicou a primeira dose nos trabalhadores do Porto de Santos e destacou a importância da vacinação para a recuperação econômica. A vacina é a esperança, a vacina é a solução e não um problema. E o nosso compromisso é acelerar a campanha de vacinação no Brasil. Não há economia sem saúde, nem saúde sem economia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também esteve no Porto de Santos para o início da vacinação dos trabalhadores. Ele destacou o bom desempenho do setor portuário, mesmo durante a pandemia. Tivemos ano passado uma safra recorde. Nós movimentamos 1 bilhão, 150 milhões de toneladas. E isso só foi possível, porque em momento nenhum os trabalhadores portuários se furtaram ao trabalho. A primeira etapa da vacinação vai atender 100% dos trabalhadores portuários e 78% das pessoas ligadas ao transporte aéreo.